Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora das panes na linha privada do metrô de São Paulo que aconteceram ontem. Como vocês sabem, ontem teve greve do metrô de São Paulo que, lógico, só parou as linhas públicas, as linhas que são controladas pela empresa metrô de São Paulo, que é uma empresa pública, e pela CPTM, que é outra empresa pública, só essas que pararam, as privadas continuaram funcionando, e com todo mundo elogiando as empresas privadas, aí teve uma pane e uma delas ficou várias horas com problemas, só conseguiu voltar depois o trânsito, coisa e tal. Pois bem, a greve acabou, mas ficou essa indagação. Então quer dizer que as empresas privadas têm mais falhas? Será que tem mais falhas mesmo? Será que a falha que aconteceu ontem foi uma falha ou foi sabotagem? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por imposto de cu é roula, até que enfim arrumaram esse site, feijão congelado no pote de sorvete e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Agradeço a você e agradeço também ao pessoal que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, ontem teve greve no metrô de São Paulo. Então pararam todas as linhas públicas, pararam. Felizmente, no final do dia, decidiram encerrar a greve. Foi uma greve absurda, porque era uma greve contra a privatização da CETESB. Mas você vê que é um negócio político mesmo. O que tem a ver CETESB com o metrô e coisa e tal? Eu acho que tinha que privatizar é tudo. E eles acabaram com a greve porque perceberam que muita gente, na opinião pública, estava vendo o problema. O problema é justamente não ser privatizado ainda. No dia que privatizar, acaba essa lambança de gente que acha que pode fazer greve por motivo político. Tinha que agora privatizar, aproveitar o ensejo e privatizar CPTM e metrô rapidamente, no final das contas. Enfim, além da CETESB. Também tem que privatizar a CETESB, não tenha dúvida. Tem que privatizar é tudo. Polícia, escola, saúde, tudo tem que ser privado. Esse negócio de governo, o governo só atrapalha. Só vira peixada, só vira lugar de fazer esquema para ganhar dinheiro com licitação e coisa e tal. Deixa na mão da iniciativa privada que, pelo menos, se tiver roubalheira, quem vai pagar vão ser os donos da empresa ali, não vai ser você. Vamos falar sobre o caso aqui. No dia de ontem, estão tudo funcionando. As linhas privadas salvando o povo de São Paulo. Em determinado momento, até o Tarcísio falou isso. O Tarcísio falou que não, que as linhas privadas estão salvando o povo de São Paulo. E repara como é que as linhas públicas é que dão problema. Então tem que privatizar mais uma vez. Aí, do nada, a linha 9 Esmeralda sofreu uma pane elétrica e teve um trecho interrompido. E todo mundo achou estranho. Aí o pessoal esquerdo falou, não, quer saber? Olha só, tem uma reportagem aqui de 7 de abril de 2023 que fala que as linhas de trem privatizadas têm o triplo de falhas da CPTM em 2023. Aí tem uma estatística aqui, são pouquíssimas falhas. Pouquíssimas. Aqui, da CPTM teve uma falha registrada. A linha 8 teve quatro falhas. Eu imagino que o pessoal, o estagiário do UOL, esqueceu de botar o S aqui, né? Doze falhas na linha 9, uma falha da linha turquesa. Então, realmente, você vê que as linhas da CPTM têm muito menos falhas do que as linhas da via mobilidade. O motivo disso é muito simples, porque as empresas privadas fazem mais contabilidade disso daí. Elas correm atrás de resolver os problemas, então elas registram as falhas. A maior parte dessas falhas aqui não são falhas que interromperam o funcionamento das linhas. São falhas do tipo, ah, a sinalização não está funcionando, não sei o que lá. Não são falhas que impedem o trem de circular, mas tem que ser consertadas. Na iniciativa privada, elas são apontadas, elas são anotadas. Na iniciativa pública, ninguém está nem aí para nada, cara. É o que eu falo para vocês. Olha o caso da CEDAI lá no Rio, que tinha vazamento de 27 anos de vazamento de água, que agora que o pessoal apontou. Por quê? Porque para o cara que é de uma empresa pública, ele não quer apontar problema. Porque se ele apontar problema, o problema vira dele. Ele passa a ser o responsável pelo problema. Então ninguém fala porcaria nenhuma. Ah, tem uma sinalização quebrada na CPTM? Vai ficar ali a de eterno. Ninguém vai apontar aquele negócio. Na empresa privada, não. O pessoal aponta justamente porque quer consertar, quer fazer a coisa correta, né? Então essas falhas aqui não foram falhas de interromper o funcionamento, né? E o fato de ter menos na CPTM só mostra que o pessoal não tem a proatividade de apontar os problemas que surgem. E no final do dia, ficou claro o que aconteceu. Olha só. A empresa responsável pela linha de trem confirma que foi alvo de sabotagem. Olha só. Pegaram um pedaço de ferro e jogaram no trilho eletrificado, aqui, ó, pra dar curto-circuito no trilho e interromper o problema lá. Então foi isso que aconteceu. Por volta das 14 horas da terça-feira, dia 3, no meio da greve do metrô, alguém invadiu certamente algum sindicalista puto da vida, porque viu que a greve que eles fizeram deu mais motivo pra privatização do que tinha antes. Aí falou, não, quer saber, vou sacanear a via lá. Foi lá e montou o negócio, botou uma barra aqui, ó, um cano com uma coisa dentro, um cabo dentro, pra forçar um curto-circuito. Aí derrubou a energia elétrica na linha, aí a linha deu problema, né? Essas falhas que tem o triplo aqui não são falhas de interromper a operação, né? O que aconteceu ontem foi sabotagem. Mais um motivo pra imediatamente privatizar a coisa toda e acabar com essa discussão. Não ter mais esse monte de pelego sindicalista querendo, achando que pode encher o saco de todo mundo na cidade de São Paulo, piorar o dia de todo mundo na cidade de São Paulo, porque eles querem que mais mamata, querem mais benefício, não querem que privatize a coisa. Olha que absurdo isso, né? Privatização já da CPTM e do metrô de São Paulo, de todos os metrôs no Brasil, na verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.